Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia. Bom dia, no episódio de hoje a gente vai fazer uma outra parte da cidade, que é a parte onde tem o Vaticano, onde tem o Papa Chico e outra, não sei se vocês sabiam, mas a gente vai visitar um outro país hoje, porque o Vaticano é considerado um país, o menor país do mundo. Bora, vem com a gente, começou o dia. E você? Já errou hoje? Vem. Na minha blusinha da Supreme aqui é Supro Home. Gente, vamos pagar. Encontramos um lugar que tem um macarrão por 5 euros. Vamos provar, hein? Olha, saiu o meu macarrão, Cassi e Pepe, Cassi e Pepe e o Carbonada da dona Alessandra e Yuri. Vamos lá, nos caras varem, então. Vamos, já que é pra carbar. Carbinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente estava meio perdido aqui, só atualizando vocês, mas esses são os muros que já cercam o Vaticano. E na dúvida, estamos seguindo alguém que conhece aqui, então vamos seguir essa freira, que com certeza ela está indo para o Vaticano. Galera, a freira não estava indo para o Vaticano, mas tudo bem. A gente achou o caminho certo, mas uma mulher falou, não sei, mas a gente estava bem perto, ela falou que não pode entrar de regata. Eu estou de regata, eu estou de regata, eu estou de regata, eu estou de regata, mas estou de regata. E a Alê está de regata também e shorts, e falou que não pode, tem que, a mulher tem que estar com shorts abaixo do joelho, e o homem não pode estar de regata, e a mulher também não pode estar de regata. A Alessandra agora... Novo traje aí... Acabamos de passar pela segurança ali, até agora não falaram nada da minha regata, por enquanto eu não vou trocar. Se falarem, eu troco até para fazer o teste, se vão reclamar ou não. Olha, essas meninas... Olha, essas meninas estão todas mostrando a roupinha da bunda, e eu tenho que ficar assim, ó. É claro! Eu não entendi por que você teve que entrar de roupa, e esse cara aqui está pelado. Eu não entendi por que você teve que entrar de roupa, e esse cara aqui está pelado. Eu não entendi por que você teve que entrar de roupa, e esse cara aqui está pelado. A gente está entrando no Museu Gregoriano Profano, por isso que a lei tirou o negócio, porque é um museu profano. A Igreja Católica considerava essas obras mais antigas, profanas, né? Essas obras romanas. Aprendi isso assistindo o Vikings. Só para vocês terem uma noção, galera, isso aqui é datado de meio século antes de Cristo. Então é realmente muito antigo. É vídeo. Galera, esse sarcófago aqui foi carregado por 40 bois. O que você está achando? É bem legal, galera. Eu li na internet, que é muito grande, eu passei em torno de 4 horas e meia, como se fosse o Museu do Louvre. Várias galeristas passam 4, 5 horas andando para conhecer a maior parte das coisas. Galera, essa escadinha aqui, está um calor do cão. Eu não sei, só porque ela se transforma com o bigode. Olha o bigode, está suando o buço aqui. A gente está indo para a Capela Sistina, realmente na Capela Sistina, que você não pode entrar com roupas curtas. No resto do museu, pode. Vocês podem entrar do jeito que vocês quiserem. E também não é permitido tirar fotos nem gravar. Então eu vou parar de falar e vou tentar fazer alguma imagem. E também não é permitido tirar fotos nem gravar. E também não é permitido tirar fotos nem gravar. Passamos muito calor lá dentro, mas chegamos nessa belezura. E estamos em quê? Em Roma! Estamos acabando aqui nosso passeio pelo Vaticano. A gente tentou mostrar um pouquinho as coisas. Dentro da Capela não podia filmar muito. Olha o louco como ele trouxe. Eu sou muito polêmico. Dentro da Capela não podia filmar muito. Bom, então a dica da roupa é o seguinte. Dentro do museu você pode entrar, pelo que a gente entendeu, com qualquer roupa. Dentro da Capela Sistina, você tem que cobrir os braços e pernas. Mas é que tem muita gente. A gente tem que buscar a parar e falar. Tem muita coisa para conhecer. Tem gente que fala... Gente, não vale a pena comprar o skip the line. Porque eu não sei se a gente teve sorte, mas a gente não pegou fila. Não pegou fila. Nosso penúltimo dia em Roma. Penúltimo dia em Roma. Ai, gente, uma coisa muito engraçada de falar. É, palavra-chave aqui em Roma. Falar grátis. O cara vem falar assim, ó, o lenço, o guia, alguma coisa. Pega e fala grátis. Grátis. A segunda palavra-chave, depois de obrigado e também o grátis que você acabou usando. Bora-feira. Não, não, é o prego. Pregos. Pregos, é... Pode ser tanto uma reclamação, né, tipo prego. Tipo isso. Ou você pode usar para tudo. Eu comecei a reparar. Na fila, a gente ia comprar um negócio e eu era o próximo da fila. O cara falou prego. Tipo, pode vir. Aí eu falei, nossa, achei que prego era reclamação, mas beleza. Aí depois a gente foi comprar essa camisinha, camiseta, camiseta, camiseta aqui na loja. Falei, eu vou levar essa lá. Prego. Tipo, tá bom. Então é isso, espero que vocês tenham curtido aqui esse passeio. Se você gostou, dê um like. Vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Bora. E você? Já errou hoje. Nosso segredo, a nossa programação é pizza, pasta, pistache. Por isso o quê? Que a gente tá aqui pesado. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi muito ruim.